Vocês já conhecem a Majestuose Store? A Majestuose é gamer e aqui você encontra os produtos personalizados dos seus jogos e filmes prediletos. Olha só essa coleção de inverno, tem blusa do Spider-Man, Resident Evil e muito mais. A loja toda tá com frete gratuito, então checa o link na descrição pra conhecer a Majestuose Store, beleza? A partir de hoje, dia 20 até o dia 24 desse mês, tá tendo lá na Europa, na cidade de Colônia, da Alemanha, um evento chamado Gamescom 2019. Todo ano tem, é um evento gigantesco de videogames. Eu diria que ele não é tão grande quanto a E3, porque a E3 a gente tem um show extremamente gigantesco, anúncios fodas, a E3 ainda pra mim é a mais foda de todas, mesmo se a Gamescom é um pouco maior em questão de evento mesmo e não de apresentação. Ontem a gente teve algumas conferências. A primeira foi o Inside Xbox, depois teve o Google Stadia e depois um evento, uma apresentação, um show do mesmo cara que apresenta o The Game Awards. E ele fez uma junção ali de vários anúncios e tals e fez um showzinho. E no vídeo de hoje, galera, vamos falar sobre declarações do PlayStation, cara, bem importantes, porque eles compraram um novo estúdio e também estão falando que querem lançar exclusivos de PlayStation também para o PC. E a gente vai explicar tudo isso direitinho pra vocês. Galera, quem fala com vocês é o White, no vídeo de hoje. Vamos falar então sobre essa notícia de que a Sony pretende lançar também exclusivos para o PC além das plataformas PlayStation. Mas antes, eu já quero te convidar a se inscrever aqui na Central. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. A gente tá chegando em 400 mil inscritos, então muito obrigado a todos que acompanham o canal. Ativa também o sininho pra receber a notificação dos dois vídeos que a gente posta por dia. E eu espero você aqui sempre, beleza? Então agora vamos falar sobre essa notícia do PlayStation. Basicamente, o Sean Leiden, que é o presidente da PlayStation Worldwide Studios, que é a junção ali de todos os estúdios da Sony, ele deu uma entrevista e ele falou que a Sony comprou a Insomniac. Pra você que não sabe quem é a Insomniac, é um estúdio de videogames que, inclusive, trabalha com o PlayStation há bastante tempo. Eles, inclusive, fizeram agora o último Spider-Man, que, mano, que jogo incrível, é um jogo muito legal, mundo aberto. Pra falar a verdade, eu tô jogando ele neste exato momento. Eu não consegui zerar ele ainda porque eu tô com milhões de jogos pra jogar. Eu fico intercalando entre Spider-Man, God of War, eu também tenho alguns outros exclusivos de PlayStation que eu tenho que jogar ainda porque eu peguei o PlayStation bem atrasado, né, vocês sabem disso. Aí, às vezes, eu vou pro Switch, que eu também peguei pra jogar Zelda, etc. Então eu tô, assim, com o jogo até não querer mais. Tá faltando tempo no meu dia pra fazer vídeo, jogar e dormir, tá ligado? Então eu tô todo ferrado aqui. Mas, enfim, a Insomniac fez o Spider-Man jogão, mas também fez outros jogos muito bons. Inclusive, tem outro exclusivo que é o Hatch and Clank, que é um jogo também muito legal no PlayStation. Vale muito a pena se você não conhece. Pesquisa aí Hatch and Clank, vale muito a pena. Mas a Insomniac nem sempre trabalhou só com o PlayStation. Vale citar aqui que eles fizeram um jogo incrível exclusivo de Xbox chamado Sunset Overdrive. E, mano, esse jogo é um dos melhores jogos pra mim do Xbox. É uma proposta totalmente diferente, os diálogos são malucos, você usa armas muito loucas. Então, assim, eu acho muito incrível a proposta de Sunset Overdrive. E dá pra perceber que a Insomniac é uma empresa que trabalha muito bem, cara, com jogos. Eles fazem mundos abertos incríveis, velho. Então, essa aquisição da Sony foi simplesmente acertadíssima. Porque, olha só, o Shaulayden, ele disse que a Insomniac conseguiu, eles venderam o Spider-Man, sabe quantas unidades? 13.2 milhões de unidades de Spider-Man em todo o mundo. Cara, o nome Spider-Man, com a proposta que eles trouxeram de mundo aberto, mano, sensacional, foi um jogo incrível, vendeu pra caramba. E também ainda pegando a hype do filme do Homem-Aranha, né? Que eu acho que o jogo, se eu não me engano, lançou um ano depois do filme, ou o filme lançou um ano depois, agora eu tô confuso. Mas ainda pegou o hype do filme, então, cara, eles mandaram muito bem, venderam pra caramba. E a Sony deve ter visto, assim, ah, vendeu pra caramba, a galera gostou do jogo, eles trabalharam muito bem com a gente, já estão um tempão fazendo jogos com a gente aqui, já fizeram o Hatch and Clank. Então, pô, por que não adquirir o estúdio, né? E eu acho que foi uma decisão totalmente acertada deles. O anúncio foi feito no Twitter oficial do Playstation, dizendo o seguinte, Grandes notícias, a Insomniac Games vai se juntar à Playstation Worldwide Studios. Estamos honrados e entusiasmados por unir forças com essa criadora lendária. E além dessa compra da Insomniac, o Shaw Layden também falou algumas coisas relacionadas com os próximos exclusivos de Playstation e o que ele pensa sobre esses jogos, o que ele pensa sobre a plataforma. E eu não sei se vocês ouviram ou viram o vídeo que a gente fez recentemente sobre o Xbox e foi basicamente a mesma coisa que o Matt Bundinha, né? O Matt Booty falou lá do Xbox, cara. Que ele também pretende lançar jogos do Xbox em outras plataformas. Inclusive, nessa Gamescom, a gente teve o anúncio pelo Nintendo Switch que o Ori in the Blind Forest vai chegar no Switch. Então, mais um jogo indie indo pro Switch. O Cuphead já tinha ido, mas o Cuphead não é first part da Microsoft. Agora, de fato, um jogo da Microsoft, feito pela Microsoft, chegando no Nintendo Switch. E eu não duvido que outros indies também cheguem no Nintendo Switch, que eu acho sensacional isso acontecer, velho. Vocês me conhecem, quem chegou no vídeo agora não vai saber, mas quem assiste a Central há muito tempo sabe que eu, o Lion, quando a gente faz vídeo em questão de exclusivos, a gente fala. Exclusivo é uma coisa ruim, porque eu quero ter a opção de jogar em outros lugares. Quanto mais pessoas jogarem o game, melhor. Então, ele foi, e o Shao Leiden, aqui nessa entrevista, também falou sobre essa questão de exclusivos, que ele também pretende lançar jogos da Sony no PC. E ele disse o seguinte, Temos de apoiar a plataforma Playstation. Isso não é negociável. Dito isso, verás no futuro alguns títulos da nossa coleção de estúdios que poderão precisar de abranger um maior número de jogadores. Então, basicamente, ele disse que eles ainda vão apoiar a plataforma Playstation, que isso é, isso não é negociável. Tipo, o plano deles ainda é focar em exclusivos para a plataforma. Por quê? Porque eles sabem que os exclusivos de Playstation atualmente são uma das coisas mais faladas em todos os lugares. Ah, é o exclusivo do Playstation. Ah, é o God of War. Ah, é o Spider-Man. Eles sabem que as experiências single players, eles já são conhecidos por isso. Então, eles não querem perder isso de jeito nenhum. Então, a proposta deles continua a mesma. Eles ainda tem o Ghost of Tsushima, eles tem o The Last of Us Part 2, eles tem jogos ainda bem interessantes para sair. Mas, ele disse que talvez os estúdios precisem abranger nos próximos jogos um número maior de jogadores. E o que ele quis dizer com isso? É basicamente a mesma coisa que a Xbox também está fazendo. Dizendo que se o jogo for um game multiplayer, se for um game do tamanho, por exemplo, de um Minecraft da vida que precise fazer um crossplay, que precise ter um número de jogadores maiores, se tem potencial de crescer em outras plataformas, eles querem que expanda mesmo. Eles estão cagando, eles querem ganhar mais dinheiro, eles querem ter uma base de jogadores maiores. Então, eu acho muito interessante isso aqui, que as empresas estão começando a expandir onde tem os seus jogos. Porque eu sou um cara que é conto exclusivo, sabe? Então, eu fico muito feliz com isso, porque eu posso jogar, por exemplo, se a Sony fizer um multiplayer. Vamos dizer que a Insomniac fez agora um Sunset Overdrive 2. Era exclusivo de Xbox, mas agora eles querem fazer o 2. Eu não sei se a marca Sunset é do Xbox, isso aqui é só um exemplo hipotético, tá? Então, se eles fazem um Sunset 2 e lança exclusivo no Playstation, mas também tem pra PC, porque eles podem criar um multiplayer muito foda, velho. O Sunset é um estilo de jogo que também tem um potencial de multiplayer. E isso seria incrível, porque são mais jogos saindo em outros lugares. E eu quero aproveitar até esse tema, essa temática, pra dar minha opinião e também falar um pouco com as pessoas que são contra essa coisa de ai, o meu console vai perder um exclusivo. E daí começa a ficar com raiva do jogo, porque o jogo vai sair em outro lugar. Tem gente, por exemplo, com raiva do rumor de que o Death Stranding do Kojima pode sair pra PC, sendo que ele foi anunciado exclusivo de Play 4. Você tinha que estar feliz porque mais pessoas vão jogar. Isso é egoísmo. Eu não consigo entender essas pessoas. Porque olha só, você tem o Playstation e vai conseguir jogar o Death Stranding, por exemplo. Por que que você não quer que ele saia em outros lugares? Por que? O que que você ganha com isso? Você vai poder jogar de qualquer jeito no Playstation 4. Só que pessoas que não tem não podem. Então se ele sai em outros lugares, outras pessoas podem jogar também, o jogo vai ganhar mais dinheiro porque vai vender mais. Logo, a desenvolvedora, no caso o Kojima, vai ter mais dinheiro pra fazer outros jogos incríveis. E assim, a máquina gira, todo mundo ganha. Por que que você quer que seja exclusivo só pra dizer que ah, o jogo é exclusivo do meu console e você não pode jogar? É pra isso que você quer? É meio babaca, né? Então, pra mim, exclusivo nem deveria ter. Eu queria que tivesse em todos os lugares e você pudesse escolher aonde você quer jogar. por isso que Microsoft, Sony agora falando que quer lançar outros jogos em outras, quer lançar os próximos, né, multiplayers em outras plataformas como no PC, eu fico extremamente feliz com tudo isso. E também o Shaolander deixa bem claro na matéria que ele não sabe qual estúdio, né? Ele não quis dizer qual estúdio em específico vai trabalhar nisso. Eu dei o exemplo da Insomniac, mas pode ser qualquer estúdio, velho. Pode ser qualquer estúdio que eles tenham em questão de multiplayer. Vamos dar um exemplo. Na Gamescom agora teve aquele jogo Predador deles, que vai ser uma espécie de multiplayer estilo Dead by Daylight, onde vai ter o predador e vai ter pessoas caçando. Então assim, esse é um típico jogo que o Playstation pode lançar pra PC também. Então pode ser que essa declaração dele já venha pensando nisso. Tipo, ah, vai ter um jogo agora aqui multiplayer, então vamos lançar aqui exclusivo. A gente lança no PC também, faz um crossplay, e já era, todo mundo fica feliz. Vale citar também que a Sony tá muito mais aberta a essa questão de crossplay, cara. Porque ano passado tinha muitas polêmicas de, ai, a Sony não quer liberar crossplay. Aí o Xbox fazia crossplay com Switch, com PC, mas não fazia com a Sony. E aí dava essas merda todas. Esse ano, a Sony já começou a liberar um pouco mais. Eles anunciaram recentemente, se eu não me engano, o crossplay entre Xbox e Playstation do PUBG, cara. Então olha só, a Sony já tá liberando isso. Então ela já tá vendo que precisa abrir as pernas, precisa fazer jogos onde as pessoas joguem por mais tempo. Ela não consegue se manter apenas vendendo single players, ela precisa fazer de receita também com jogos como serviço, onde todas as empresas tão ganhando dinheiro pra caramba hoje em dia com microtransações, né, que é um câncer da indústria. Mas enfim, galera, eu fico muito feliz com essas notícias. A indústria tá pensando aí em expandir, a Sony, a Microsoft expandir pra outros lugares. O Switch tá ganhando bons índices, a Sony quer lançar multiplayer no PC, o Xbox também quer lançar multiplayer pra tudo que é lugar. Então eu tô muito feliz com tudo isso. Todos os gamers saem ganhando. Só quem perde com isso é quem quer que o Exclusive fique na sua plataforma pra poder xingar o amiguinho. Bom, mas eu quero saber a sua opinião. Você gostou dessas notícias? O que você acha? Você ficou feliz que exclusivos de outros consoles podem chegar no PC? Bom, comenta aí eu quero saber a sua opinião. Lembrando que a gente posta dois vídeos aqui por dia, então se inscreva na Central pra não perder nenhum deles. É um ao meio-dia e um às sete da noite e eu espero você aqui sempre. Ativa o sininho, aí o YouTube vai te mandar uma notificação e se ele não mandar você entra aqui no canal que sempre vai ter vídeo com a gente debatendo aqui. Beleza? Galera, eu tô indo nessa então. Valeu, fui.